Olha, a gente vai falar agora sobre os desdobramentos da operação Armagedon realizada pela Polícia Civil de Propriar, sob a coordenação dos delegados João Eduardo e Antônio Wellington. Pois é, meus amigos de casa, tem novidades sobre este caso aí. O Jorge Reis Alves Filho, de 22 anos, novinho ele, né, foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva e apreenderam mais uma arma de fogo. A polícia apreendeu isso aí, um revólver calibre .38 carregado, com seis munições e numeração raspada. A arma estava em poder de um adolescente, atenção, um adolescente infrator de 16 anos. Esse caso é desdobramento, como eu já falei aqui, de ações realizadas pela Polícia Civil no município de Propriar no dia 21 de junho deste ano, onde foram presas pessoas que promoviam o tráfico de drogas e outros crimes. É importante que a sociedade continue colaborando e ligando para o Disque Denúncia da Polícia Civil 181, como a gente sempre reforça aqui, e também através do aplicativo da Secretaria de Segurança Pública ou diretamente para a Delegacia Regional de Propriar. A gente tem, inclusive, o telefone de lá da Delegacia, 79-3322-6550, eu vou repetir para você, tá? 33-22-6550. Passando informações acerca de crimes que ocorreram ou que estão acontecendo no município, bem como acerca dos suspeitos e foragidos, nós, como cidadãos, temos o dever de ajudar esses guerreiros da Polícia Civil e também da Polícia Militar. ou que estão acontecendo no município, 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 Obrigado por assistir.